Toda consulta particular é diferente e, muitas vezes, a pessoa que eu encontro não é a única pessoa que vai receber uma mensagem. O espírito tem vontade própria. Oi! Sou a Tereza. Tudo bem, Tereza? Meu nome é Té? Eu sou Ellen, de Copaic, em Nova York. Temos uma sessão particular com a Tereza. Esperamos falar com o nosso filho. Eu espero saber alguma coisa do Alex. Alguma coisa pra gente se apoiar. Vocês moram perto do canal? Sim, moramos aqui. É lindo isso aqui. Quer entrar? É o melhor. Ah, claro. É melhor. Com certeza, se soubesse, tinha trazido o protetor. Consulta com a Ellen e o Dan. O que aprendi sendo médium é que os espíritos falam sobre pessoas daqui do mundo físico. Então não se preocupem se ele falar sobre... Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir falar. Pedi pra ele falar de coisas que aconteceram depois que ele morreu, e ele disse que morreu faz pouco tempo. Bem, é o jovem que faleceu. Alex. Meu... meu filho. É, porque ele me fez escrever homem, jovem e filho. Ele tem mais dois irmãos? Tem. E ele morreu há dois meses? Sim. Saibam que este é o modo do seu filho mostrar que não apenas podem acreditar que está aqui, mas que precisam acreditar, aceitar e conceber o fato de que seu filho... Que ele morreu. Ah, meu Deus. Ele era bom. Ele era bom. Bom. Isso. Ele era uma pessoa muito boa. Ele era boa pessoa. Ele me disse que a morte foi repentina, inesperada e trágica. Também me disse que o largaram. Então, ele estava com mais gente quando morreu. Meu filho Alex morreu por ter... Por ter... Ele simplesmente saiu, bebeu demais com os amigos e nunca mais acordou. E o que Teresa disse de terem largado ele foi o que aconteceu. Eles o levaram pra um canto e o largaram. E o deixaram sozinho por doze horas. Ele me disse que o irmão dele... Vocês não, vocês não, mas o irmão está muito zangado. Pode vir aqui se quiser. Seu irmão já me disse que é muito importante você vir até aqui. Sinceramente, eu não esperava ser chamado, porque os meus pais que marcaram com ela. Quando Teresa chamou o Daniel, nós achamos ótimo, porque sabemos o quanto ele está magoado e queremos que ele melhore. Nós esperávamos que o Alex falasse com ele. Ele quer falar sobre os tênis. Pegou os tênis dele? É, eu posso trabalhar. Posso. Perfeito. Então saiba que quando coloca os tênis, o seu irmão está com você naquele exato momento. Oh, meu Deus. Você por acaso ficou com o iPod dele? Com o iPod. Foi engraçado, porque ficou anos sem funcionar e peguei outro dia pra ir até a academia e funcionou. E eu fico muito chateado por isso ter acontecido, porque é muito difícil perdê-lo, sabe? Eu sinto que perdeu uma parte da sua alma quando o seu irmão morreu. Certo. Eu não consigo colocar em palavras ou descrever o quanto eu sinto falta. Eu perdi meu melhor amigo, perdi meu irmão, eu perdi tudo. É arrasador. Eu preciso falar isso. Ele não quer que você tome... Que fique e se automedicando. Eu passei por momentos tão difíceis que é isso, eu já não sei mais o que fazer. Eu quase não quero ser feliz, eu quero ficar deprimido. Ele está disposto a fazer coisas drásticas pra não viver. Ele acha que deveria ter sido ele, que não deveria ter sido o irmão. Ele disse, é incrível, eu fiz uma coisa idiota uma vez só e morri. Eu fiz a mesma coisa que ele um milhão de vezes e eu ainda tô aqui. É, mas você tem que entender que é por isso que se sente culpado. É triste ele não ter tido uma segunda chance. Porque a jornada dele não era assim. Eu me sinto muito culpado. Eu aprontei durante muito tempo, agora eu não tô bem. Faz dois meses que eu tô careta. E parece que eu cheguei num ponto que eu disse pra mim mesmo. Eu não posso, eu não, não, não posso desonrar o nome dele desse jeito. Eu não posso sair e fazer idiotice pra minha família perder um outro filho. Ele disse que assume a responsabilidade por ter se colocado naquela situação. Entende isso? Sim. Ele disse, não quero ter isso na minha alma, de você carregar a culpa. Ele disse que assume a responsabilidade. Ai, quer saber? Já chega! Muito bem, Alex! Eu não posso mais fazer isso! Ah, Alex! Já chega! Por favor, eu não posso! Eu não posso! Quando os cisnes voaram, foi um sinal espiritual dele pra nós. Aquele voo dos cisnes foi por sua causa. Como pais, esperávamos que isso ajudasse especialmente o Daniel. Sentimos por ele, sabemos como era próximo do irmão. Muito obrigado! De nada! Obrigado! Boa sorte! Eu que agradeço! Um peso saiu de cima de mim. Tchau! Eu me sinto bem mais aliviado pelos meus pais e por mim também. E na verdade, eu me sinto bem melhor. Tchau! 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 Tchau!